O tomate, o fruto muito conhecido e apreciado em todo o país, tem um dia dedicado a ele no mês de fevereiro. Para se ter uma ideia, só aqui no DF são mais de 340 hectares de área plantada que chega à mesa dos brasilienses. Esse restaurante que trabalha com delivery é especialista em parmegiana em Brasília. Por aqui o tomate é o carro-chefe no preparo dos pratos. São sete pratos diferentes no cardápio. Cada restaurante usa quatro caixas de tomates como esta por dia com 22 quilos. Para se ter uma ideia, uma caixa custa 120 reais. O fruto é selecionado antes de ir para o preparo do molho. O molho de tomate é o principal diferencial da casa. A gente faz questão de ter um molho artesanal, um molho caseiro. A gente só usa o tomate italiano maduro para fazer esse molho. Ele vai na maioria dos nossos pratos. O restaurante usa nas receitas tomate italianos como esse, bem maduros e frescos. Mas o gerente estava tendo dificuldades para encontrar o fruto no mercado, além do alto custo. E foi a partir daí que ele decidiu ter a própria plantação de tomate. É nesta chácara de 5 hectares em Braslândia, distante 50 quilômetros do centro de Brasília, que fica a plantação de tomates. De início, mil pés foram plantados e já podem ser colhidos agora em março. A meta é aumentar ainda mais essa plantação para 3 mil pés até o fim do ano. A quantidade é suficiente para abastecer as quatro lojas da rede. O plantio do tomate precisa de um cuidado especial. Tem que ser irrigado a cada dois dias, onde é possível ter uma qualidade superior e um fruto sem agrotóxico. O cuidado é diferenciado de outras plantas, né? Porque é uma planta que não vai ter um segundo cuidado, não. E se der bobeira, estraga, né? Dia sim, dia não. Tem que estar molhando, jogando adubo. Tendo pulverização, dia sim, dia não também. O Brasil é o sétimo país entre os 30 maiores produtores do mundo, com 7 quilos por metro quadrado. Já o DF tem 341 hectares por área plantada. Pois é, produzido aqui para ser consumido pela região também é sempre muito bom a gente contar com um produto da produção local.